Olá, meus amigos! Na aula de hoje a gente vai conversar sobre um assunto lá do iniciozinho da química, né? Que consiste na diferenciação dos fenômenos em físicos e químicos. Depois conversaremos sobre os efeitos que indicam a ocorrência das reações químicas e, por último, conversaremos sobre as propriedades das substâncias, acompanhado de experimentos e da resolução de questões. Acompanha comigo! Sabemos que os fenômenos podem ser divididos em fenômenos físicos e fenômenos químicos. Atenção! Fenômeno físico é aquele que não altera a natureza íntima da matéria, ou seja, substâncias não são formadas. Novas substâncias não são formadas. É o caso dos fenômenos que envolvem apenas as mudanças de estado físico. Sublimação, vaporização... Então a questão vai entender, por exemplo, ela vai colocar, vai falar sobre a sublimação do ácido acetil salicílico, ou fusão do ácido acetil salicílico. Então ela coloca uma substância para que você pense que é um fenômeno químico, mas não é. É apenas a mudança de estado físico dessa substância. Então, certamente, a questão falou de mudança de estado físico, vai ser apenas fenômeno físico. Perceba que no fenômeno químico há o consumo de substâncias e formação de novas substâncias. Por exemplo, digestão dos alimentos, o cozimento dos alimentos, a combustão, reações de oxidação, são todos exemplos de fenômenos químicos. Num fenômeno químico há a formação de novas substâncias. Por exemplo, aqui nesse fenômeno, apenas temos um material retido nesse recipiente, ao a gente apertar, temos um fenômeno físico. Então, mudança de estado físico, quem tiver líquido aqui vai passar para gás. Combustão, fenômeno químico, ou seja, substâncias são consumidas e novas substâncias são formadas. Por exemplo, agora a gente pode ativar aqui. Exemplo também de combustão. Então, um fenômeno físico está liberando um gás e esse gás está sendo queimado. Com relação aos efeitos que indicam a ocorrência da reação, temos mudança de cor, aspecto e forma, formação de precipitado, que é uma substância que não é solúvel ou é pouco solúvel no meio em que se encontra, saída de gás e temos alterações energéticas. Para que você possa observar melhor, aqui temos uma substância que é o bicarbonato de sódio. Perceba que o bicarbonato de sódio é um sólido. Eu adicionei bicarbonato de sódio nessa bexiga, tudo bem? Essa bexiga está acoplada a esse tubinho. Então, a gente vai fazer o contato agora do bicarbonato de sódio com o ácido acético. Percebe? A formação de um gás, não é não? Você está percebendo o borbulhando? Pronto. Esse borbulhamento indica a formação de um gás. O gás está enchendo a bexiga. É um efeito que indica a ocorrência de uma reação química. A gente mistura um sólido que estava dentro da bola com um líquido, havendo a formação de gás, certo? Então, o gás é uma nova substância que está sendo formada. Aqui, para mim que estou tocando nesse recipiente, eu também sinto que ele está resfriando. Ou seja, alterações energéticas é uma evidência de reação química também. Portanto, relembrando, evidência de ocorrência de reação química, mudança de cor, aspecto e forma, saída de gases, formação de precipitado e alterações energéticas. Conversando agora sobre as propriedades das substâncias. Elas se dividem em propriedades gerais e propriedades intensivas. As propriedades gerais não permitem que você caracterize a substância. Já as propriedades específicas fazem com que você possa caracterizar que tipo de substância estamos tratando. As propriedades específicas dividem-se em propriedades físicas, propriedades químicas e propriedades organolépticas. As propriedades físicas estão relacionadas com determinadas constantes físicas da substância. Por exemplo, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, condutibilidade térmica, condutibilidade elétrica. As propriedades organolépticas são aquelas que impressionam os nossos sentidos. Cor, odor, sabor, aspecto, forma. Enquanto que as propriedades químicas estão relacionadas a um grupo de reações que a substância participa. Por exemplo, é uma característica dos metais sofrerem oxidação. Então, sofrer oxidação é uma característica dos metais. Por exemplo, ácidos são substâncias que reagem com metais liberando hidrogênio. Logo, essa é uma característica dos ácidos. E as propriedades das substâncias também podem ser propriedades extensivas ou propriedades intensivas. Propriedades extensivas são aquelas que dependem da quantidade de material. Por exemplo, a massa é uma propriedade extensiva. Quanto maior a quantidade de substância, maior a massa. Volume é uma propriedade extensiva. Quanto maior a quantidade de material, maior o volume. Maior o espaço ocupado por ele. Agora, por exemplo, a densidade é uma propriedade intensiva. Se você pegar uma grande quantidade de ferro ou uma pequena quantidade de ferro, a densidade vai ser a mesma. Então, vamos fazer agora questõezinhas para que a gente possa esclarecer melhor alguns pontos. Tá certo? Acompanha com a gente! Observe que nessa primeira questão do IFSC diz o seguinte. As reações químicas costumam ocorrer acompanhadas de alguns efeitos que podem dar a dica de que elas estão ocorrendo. A assinada alternativa em que a imagem não apresenta uma reação química. Meus amigos, vejam só. Percebe que aqui a gente tem na letra A, queima de uma vela. Depois, corrosão de um metal. Fumaça da chaminé da indústria. Temos também acendimento de um fogão. E por último, a filtração. Então, a resposta correta é a letra E. A filtração não envolve fenômeno químico. É apenas fenômeno físico. Segunda questão. Fala o seguinte. Uma turma de estudantes de uma escola participou de uma atividade denominada Tudo o que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo, em um laboratório de uma universidade. Essa atividade envolvia a realização de quatro experimentos. E ele fala. O relato dos procedimentos dessa atividade experimental será descrito a seguir. O que ele pede na questão? É importante você já ir para o comando da questão. O comando da questão fala o seguinte. Em quais desses experimentos ocorreu uma transformação química? Então, vamos lá. Primeiro. Temos o seguinte. Submergiu uma palha de aço em uma solução de sulfato de cobre. E rapidamente a superfície desse material ficou com a tonalidade vermelha amarronzada. Ou seja, pessoal, mudança de cor e aspecto forma é uma evidência de uma reação química. E tem um reação química. Dois. Arrastou-se um bastão de vidro no fundo do becker contendo uma solução saturada de sulfato de cobre. E instantaneamente observou-se uma rápida deposição de muitos cristais. Olha lá. Os cristais foram depositados. Então, eles já existiam. Sendo que eles estavam dissolvidos na solução saturada. Portanto, dois. Apenas um fenômeno físico. Três. Adicionou-se sob agitação magnésio em pó em um balão de destilação contendo uma solução de brometo de etila em etélico. Inicialmente a mistura ficou heterogênea com um tom cinza, mas muito rapidamente tornou-se limpa, incolor e transparente. Mudança de aspecto, mudança de cor, mudança de forma, evidência de reação química. Até agora, 1 e 3. E por último, transferiu-se um pequeno volume de ácido sulfúrico concentrado para um becker. Comprido, contendo um pouco de sacarose imediatamente, verificou-se a produção de fumaça e a formação de um sólido prédio. Então, mudança de cor e aspecto, forma, evidência de reação química. Temos o que, meus amigos? Itens 1, 3 e 4 apenas. Resposta correta, letra E. Tudo certo? Vamos lá, próxima questão. Questão de número 3. Diz o seguinte. Sempre que tocamos, misturamos ou passamos alguma coisa, estamos tratando com matéria. O ouro, o osso ou a água são exércitos de matéria. Observe com atenção os fenômenos abaixo. Vamos lá. Ponto de fusão do sódio metálico é 97,8 graus Celsius. 2, a soda cáustica é uma base. 3, o ferro em ferruja, em área de alta umidade. E 4, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Considerando a ordem acima, classifique as propriedades como física ou química da matéria. E escolha a opção que represente a informação. Qual a resposta correta? Vamos lá. Ponto de fusão, propriedade física. Soda cáustica é uma base, propriedade química. Então, física, química. 3, o ferro em ferruja, em área de alta umidade. Então, propriedade química. Então, até agora, física, química, química. E a densidade da água é igual a 1, propriedade física. Então, física, química, química, física. Resposta correta, letra E. Tá bom? Então, foi muito bom estar com vocês. Espero que essa aula tenha ajudado você em alguma coisa. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e também divulgar esse canal para os seus amigos. Tá certo? Um abração. E não esqueça, você é show! E não esqueça de se inscrever no canal 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 e